A MIS MUNDO BRASIL A Cura Prox, a BR Bebidas, distribuidora de bebidas, o meu amigo Fredo, a O Lirotóquio Restaurante e a Clínica Valha. Boa tarde, Shoy, tudo bom? Prazer tê-lo aqui, obrigado pela presença. Prazer todo meu, obrigado. Shoy, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, né, qual é a diferença, primeiro de tudo, entre ser uma MIS MUNDO BRASIL ou MIS UNIVERSO BRASIL? Se existe diferença, quais são as diferenças? Bom, nós duas, tanto a MIS BRASIL UNIVERSO como a MIS MUNDO BRASIL, nós somos MIS BRASIL, somos as representantes do Brasil nos respectivos concursos. Então, eu vou para o MIS MUNDO, que foi o primeiro concurso, o mais tradicional, e no caso, não tiraram ainda desse ano, mas no ano passado, a Melissa Gurgel, ela foi para o MIS UNIVERSO. Ah, tá, a Melissa Gurgel, ela ganhou o MIS BRASIL UNIVERSO, então é MIS BRASIL UNIVERSO, e ela vai para o MIS UNIVERSO, concorrer, ela já foi, é isso? Foi, foi. Foi, tá, ela não ganhou. Não. É isso, tá. E você vai concorrer ao MIS MUNDO UNIVERSO? Não, MIS MUNDO. Ah, o MIS MUNDO só. MIS MUNDO. Que são todos os países do mundo. Quantas candidatas participam desse concurso? Se eu não me engano, são 120 candidatas. 120? Tem até mais candidatas do que o MIS UNIVERSO. É um concurso para 120 candidatas, então é muito concorrido. É, bem concorrido. Você tá animada? Quais são as suas expectativas? Eu tô muito nervosa. Tô animada porque eu já tô, assim, em primeiro, mais ou menos, não é real isso, mas dos missólogos e pessoas que acompanham, eles já estão me cotando como primeira colocada. Parabéns. Mas ao mesmo tempo eu fico muito nervosa, né, porque, poxa, eu representar o Brasil lá fora e já tenho toda essa expectativa. É, agora explica, pessoal, quem não entende, eu também não sabia até te conhecer, o que que são missólogos? Ah, ok. Missólogos são pessoas especialistas em MIS, então eles comentam nos sites, tem blogs, no Facebook também tem grupos e tem muita gente no mundo inteiro. Ah, são missólogos do mundo inteiro. Então, desses 120 países, existem, assim, os missólogos, mais de um, eu creio eu, não é isso? E ficam criticando, elogiando cada MIS, é isso? Exatamente. Ah, então existe uma votação entre eles? Ah, existe, mas essa votação muitas vezes não conta, só que muitas vezes eles acertam, quer dizer, a maioria das vezes. Porque, no seu caso, você tá em primeira na votação deles? Tô, e eu tava também pro MIS Brasil, então eles acertaram, acertaram. Mas o do MIS Brasil foram os missólogos do Brasil ou os missólogos do mundo todo? Do mundo todo. Ah, então eles se interagem, assim, é uma coisa bem... Sim, óbvio que quando chega no internacional, cada um torce do seu país. Claro, é. Mas, como eu já participei de um concurso internacional nas Filipinas, tem muitos missólogos nas Filipinas que gostam de mim, então eu tenho muitos fãs lá também. Claro. E pro público de casa que quiser te acompanhar, como que faz? Quando vai ser esse concurso? Vai ser televisionado? Vai poder acompanhar pela internet? Onde vai ser? Fala um pouquinho desse concurso que a gente quer ficar na torcida aqui no Brasil. Bom, o concurso Miss Mundo vai ser na China, dia 19 de setembro, e você pode acompanhar online no YouTube, eles têm um canal, e vocês podem me seguir também no Instagram, tem o link? Acho que o Instagram... Ah, ali é... é Katshoi, é isso? Katshoi. Katshoi. E vocês podem acompanhar toda a minha preparação daqui a uma semana também, uma semana não, daqui a mais de uma semana, eu tô indo pra Suíça, vou ficar um mês lá com a minha coaching, que é a Soraya, vai me preparar pro Miss Mundo em todas as questões. Legal. Na Suíça, isso por que é a Suíça? Na Suíça. Porque ela mora lá. Ah, tá. Sua preparadora é brasileira? Ela é brasileira. Mas mora na Suíça, você vai lá, vai ficar quanto tempo na Suíça? Um mês na Suíça. Que bacana. Porque ela tem uma empresa de Miss mesmo, onde ela prepara Misses pros seus respectivos concursos. E cada concurso tem um requisito diferente. Como que é o nome dela? Soraya. Soraya, um beijo, Soraya. Então, boa sorte com a sua candidata, a gente vai ficar aqui na torcida, né? Deixa eu ir, agora sim, você falou dia 19 de setembro, é 19 de setembro do ano que vem? De dezembro. Ah, de dezembro. De dezembro. Ah, tá. Então, 19 de setembro é agora, esse ano. Então, antes do Natal, o concurso você vai estar lá na China. Que lugar da China? Sânia. É difícil falar esse nome. É uma ilha paradisíaca que fica uma hora de Hong Kong. Nossa, deve ser uma ilha maravilhosa, então. Tropical. Você conhece a Ásia? Sim. Você morou na Coreia, né? Morou na Coreia. Fala um pouquinho sobre isso pro pessoal de casa, então. Bom, gente, pra quem não sabe, eu sou Miss Brasil agora, mas eu já fui. Fui Miss Coreia também, morei na Coreia dois anos lá, eu fui apresentadora de TV, participei de dois programas, fui enviada pro Brasil na Copa como repórter enviada também, trabalhei bastante lá. E eu larguei tudo porque eu queria ser Miss Brasil. Verdade. Mas assim, você nasceu no Brasil? Nasci no Brasil. Você é filha de coreano, sua mãe é coreana, né? Eu não sou coreana. E o seu pai é brasileiro? Brasileiro. Ah, que interessante. É difícil, né? Eu também, meus pais, minha mãe é japonesa e o meu pai é filho de italiano. É difícil essa mistura. Mais difícil do que de coreano, né? É, porque os japoneses já estão no Brasil há mais de 100 anos, não é? Os coreanos estão há 50. Então é difícil ainda ter mestiço. Você é mestiça, né? Como eu. Sim. Ah, que interessante isso, né? Legal. E agora, essa fase de que você morou quanto tempo na Coreia? Dois anos. Dois anos. Você sente saudade? O que você guarda de bom de lá? Sim, sinto muita saudade. No começo eu sentia muita saudade do Brasil. Então, eu tava louca pra voltar. Daí eu fiquei aqui no Brasil uns meses, super feliz. Daí começa a bater a saudade, né? Da Coreia. Eu acho que, por eu ter morado lá, nunca vou ficar satisfeita em nenhum dos dois lugares pra sempre. Ah, aí você tem fãs lá na Coreia? Tenho. Tem os seguidores? Tenho, tenho. Você se comunica com eles? Sim. Então você tem o... Ah, o seu coreano é fluente, claro, né? Você trabalhou lá, né? Você fala alguma coisa em coreana pro pessoal de casa. Boa tarde, um beijo, alguma coisa assim. Ah, é difícil, né? Você fala fluente, não tem problema nenhum. Você escreve também? Escrevo. Só que minha letra parece de criança. Porque eu não pratiquei muito, daí aquela letra é meio de criança. Ah, mas se você se virar bem, não tem problema, né? E tem muita diferença com o chinês. Sim, tudo. Totalmente, né? Igual o japonês, é outra... E aí, então você tá em reta final. Daqui até 19 de dezembro, você tem que estar em ponto pra poder estourar lá, vencer. O que você vai fazer daqui pra frente? Além da preparação na Suíça? Assim, preparação de corpo, cabelo... O que você precisa fazer daqui pro final? Daqui pro final, eu tenho que melhorar tudo. Mas tem a parte mais importante, que o Miss Mundo, ele é focado no Beleza com Propósito, que é o projeto social. Então, cada Miss tem que ter o seu projeto social, que é avaliado lá e vale 200 pontos. É o que mais vale, mais conta ponto, é o projeto social. Então, eu tô trabalhando também na parte social do meu projeto. Tá. Qual que é o seu projeto social hoje? Todos contra a ranceníase. Eu tô tentando erradicar a doença aqui no país. Porque, infelizmente, o Brasil é um país que ainda tem a ranceníase. Tá. Pra quem não sabe de casa, explica um pouquinho o que é a ranceníase e um pouquinho o que você faz pra lutar contra a ranceníase. Você pode falar? Claro. A ranceníase é conhecida como lepra. Antigamente, a lepra era muito... as pessoas... como se diz? Eu tô esquecendo a palavra. Assustavam as outras, é isso? Não? É, mais ou menos. Por exemplo, você não gostava do seu vizinho. Você ligava e falava assim, então, meu vizinho tá com lepra. Não faziam exames, nada. Tiravam o cara da família e colocavam num... Isolavam, né? Isolavam numa cidade de leprosos, num bairro de leprosos. E eles eram tratados assim como animais. Então, hoje em dia ainda tem muito... Nossa, é muito triste. Você vê fotos de antigamente... As crianças que nasciam nesses lugares eram tiradas da mãe. E tem plaquinha assim, linhada de leprosos. Uma coisa horrível. Eles perderam os pais, não tem contatos. Então, até hoje a gente tenta, de todas as formas, tanto erradicar a doença, mas também fazer com que essas famílias se encontrem. Ah, porque isso é um resquício... isso já não existe mais, né? Não existe mais. Até porque a ranceníase, ela não é contagiosa como se achava antigamente. O paciente, quando ele descobre cedo, ele pode continuar vivendo normalmente com a família dele em casa. E a gente quer que as pessoas saibam disso também, pra não ficar assim, criminalizado como... Não criminalizado, né? Assim, sofrer discriminação, é isso? Esse é o seu projeto. Então, você tá fazendo como? Você vai visitar essas instituições? Sim, visita as instituições. Eu vou pra algumas cidades, falo a respeito, a gente leva médicos, a gente faz exames pra ver se... Às vezes a pessoa tá com uma mentinha vermelha, não sabe o que é, da gente ver se é ou não, da gente encaminha pro tratamento. Não é só pra quem tem a doença, é pra quem não tem, se conscientizar o que é a doença. Exatamente. Ah, interessante. Boa sorte lá, tomara que esse projeto vá pra... Continue, né? Mesmo depois que você vencer... Não, mas continua. Esse é o projeto do Miss Brasil. Ah, você já vem com esse projeto há muito tempo. Não, eu não. Miss Brasil. Eu tenho meus outros projetos sociais, que desde pequena eu gosto de trabalhar com projetos. Quais são? Você quer falar de algum? Eu tenho meu projeto chamado Minha Parte, que eu incentivo as pessoas a se voluntariar. Porque você não precisa escolher um tema e, sei lá, ir do outro lado do mundo pra ajudar alguém. Se você puder ajudar quem tá do seu lado, fazer, nem que seja uma pequena parte, o mundo vai ser um lugar diferente. Tá, você incentiva as pessoas a ajudarem as outras, assim, de qualquer maneira. Ah, interessante. Tem algum site, assim, quem quiser participar, ajudar no seu projeto hoje. O pessoal de casa, ou qualquer um desses dois projetos, como que faz? Bom, você vem falar comigo no Facebook, eu tô sempre online, gente, eu fico o dia inteiro no celular. Como que faz pra achar no Facebook? Tá como você no Facebook? Tá Catarina Schoi Nunes. Ah, tá o seu nome, tá? Meu nome é completo. Nome completo. Só no Instagram, que é Kat Schoi. É. Que eu já comecei a seguir, vou ficar na torcida, vou ver essa viagem pra Suíça também. Eu conheci já, Suíça é um lugar maravilhoso. Você já conhece a Suíça? Já, eu fui lá quando eu era pequenininha. É muito bonito, um lugar muito bonito, né? Então, boa sorte lá, um mês. Vai dar pra conhecer toda a Suíça, né? Porque é tão pequeno lá, né? É. Mas você vai conhecer tudo. Ou vai ficar... É, vou estar super focada. Não vai, vai ficar se preparando. Mas o que que é essa preparação? Me fala o que que tem tanto pra fazer um mês. Você vai ficar treinando o quê? Como andar? Como falar? Postura? Tudo, tudo. O que que seria? Postura, oratória, vou ter toda uma equipe de personal nutricionista, uma personal stylist. Vamos ver qual que é a melhor cor pra mim, qual que é o melhor tipo de roupa, o modelo. Vamos fazer todas as roupinhas, assim. Hoje você vai usar, sabe, os looks todos prontos já com joias e sapatos, tudo prontinho em sacos plásticos pra eu chegar lá e não perder tempo, sabe? Que engraçada. Porque eu vou levar cinco malas de roupa pra um mês, então... Então é isso que você vai fazer nesse um mês, período de preparação. Ainda é desfilar, porque cada concurso de beleza tem um tipo que eles gostam. No Miss Universo é aquele mais esvoaçante, joga cabelo. O Miss Mundo já não é assim. Então a gente tem que se preparar de acordo com o concurso que a gente tá indo. Tá, agora uma outra pergunta. Você é modelo também? Não. Ah, você não é modelo? Não. Por que que a gente tá associando hoje a Miss Mundo, Miss Brasil a modelos? Não tem... Essa associação não existe? Não, existe porque depois que a pessoa ganha um concurso de Miss ou Mister, acaba chamando a atenção porque é uma pessoa teoricamente bonita. Tá. Então, você é chamado pra fazer trabalhos de modelo. Tem muitas modelos que viraram Miss e muitas Miss que viraram modelo. Ah, tá. Acontece o inverso também, entendi. Mas eu não era modelo quando eu comecei. Você faz alguns trabalhos como modelo? Agora sim. Agora sim. O que é comerciais? O que você já fez? Ah, comerciais. Eu faço produto muito de beleza, né? Que é muito conectado com o mundo Miss, roupa também. Ah, e você acha que essa vitória, ter ganhado o Miss Mundo Brasil, abriu portas pra você trabalhar mais? O que mudou na sua vida depois desse título? Bom, tudo mudou. Tudo, tudo? Se eu não fosse Miss eu nem ia estar aqui dando uma entrevista ao vivo nessa parte de mídia. Gente, bombou assim. O meu Instagram bombou do nada. Que interessante isso. As pessoas do nada começam, sabem quem eu sou, começam a comentar, me criticar ou falar positivamente das minhas fotos. Mas faz parte, né? Ah, existe um pessoal que critica? Como todas, acho que a pessoa fica famosa e começa a receber mais crítica também, né? É a visibilidade, né? Você tá preparada pra isso, pra receber essas críticas? Como você encara isso? Ou assim, o lado positivo, deve ter muitas cantadas nas redes sociais. E o lado negativo de críticas, como você encara isso? Bom, o que eu penso é o seguinte. Quando você tira uma foto que você saiu mal e você não é conhecido, você mostra só pra quem? Pra sua família e seus amigos. E essas pessoas podem vir a te criticar ou não, né? Te zoar com você. Ah, como você tá estranho na foto e tal. Mas quando você já tem uma visibilidade maior, pessoas que você não conhece, mas te conhecem, podem falar a mesma coisa. Então, eu acho que você tem que levar na esportiva, como você levaria. Ah, então tá. Porque tem que aceitar. E a tendência é agora você ter, virar mundial, conhecida mundialmente, não é? Sim, eu vou ganhar o Miss Mundo. A gente vai estar torcendo por você aqui, né? Antes de acabar o primeiro bloco, eu queria te presentear com a Curaprox. Não sei se você conhece essa, que aliás, é da Suíça, do país que você tá indo, né? Lá vai ter um monte pra você comprar, mas essa primeira, não sei se você já conhecia. Obrigada. É um presente pra você da Curaprox, nosso patrocinador. Pode abrir? Pode abrir, se você quiser. É uma escova macia. Poxa, obrigada. Isso aqui? Essa é uma escova interdental. Agora você também tá convidada depois da sua vitória, né? Independente, vai ser uma... Só de ir, eu já considero uma vitória. Depois pra eu voltar pro programa, contar como foi a sua viagem pra China, né? Sim, com certeza. Vai torcer por mim, né? Vou torcer. Já tô seguindo nas redes sociais. E falo pra todo mundo ali de casa seguir a Shoi, né? Nas redes sociais. Vamos falar de novo seu Instagram. Qual que é seu Instagram? É Cate Shoi. C-A-T-H-C-H-O-I. A gente tá chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu não sou tão famoso quanto a Cate Shoi, né? Mas quem quiser me seguir no Instagram é a Lê Morita Cutolo. Fiquem aí, esperem o segundo bloco. Quem quiser enviar a pergunta pro ao vivo, arroba tvgz.com.br, pode enviar, que a Shoi vai responder com o maior prazer. Um beijo e fiquem aí. Não saiam daí. Música Música Legenda por Sônia Ruberti